Dizem que o choro é livre. Mas esse aqui é por uma boa causa. É que o Ministério da Saúde liberou as doses da vacina pentavalente em falta desde junho do ano passado. Em Presidente Dutra, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu cerca de 240 doses. As doses foram distribuídas em cerca de seis postos de saúde do município de Presidente Dutra. Aqui no posto de saúde Raimundo Barros, localizado no bairro de Fátima, foram 80 doses. 60 foram para o posto de saúde Carlos Remi na Avenida Tancredo Neves. As outras 60 ficaram no posto de saúde Mãe dos Anjos, localizado no bairro São José, e as demais distribuídas nos interiores. As crianças de dois a quatro anos e seis meses de idade devem tomar essa vacina. As crianças devem tomar pelo menos três doses da vacina. Após a aplicação, é recomendado fazer apenas com pressa com gelo, para diminuir o inchaço no local. É o que indica a técnica de enfermagem Josélia Silva, que esclarece algumas dúvidas sobre quais cuidados os pais devem ter. O que vai aliviar a dor da perna da criança não é o paracetomol, gente. É só a compressa de gelo. Bota o gelo num plástico, se você não tiver a bolsa em casa. Bota o gelo num plástico. Aí bota a fraldinha por cima e passa de leve na perninha da criança. Não deixa em cima porque queima. Passa e tira, passa e tira. Se isso é possível, o dia todo. A vacina pentavalente garante a proteção contra a difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria Aemophilus, influência tipo B, responsável por infecções no nariz, meningite e na garganta. Tchau.